Você tem uma ideia nova, um projeto que você acha que vai ser incrível. Você tá animado, entusiasmado, mas antes mesmo de dar o primeiro passo em direção a esse sonho ou projeto, você sai contando pra todo mundo sobre ele. E a reação das pessoas não é nada que você imaginava. Dias depois você já tá desmotivado, mais inseguro, e até aqueles primeiros passos que você já tinha se planejado pra dar não funcionam ou não dão certo. Eu sou Bárbara Moreira, esse é o Desprograme-se, e nesse vídeo a gente vai ver como largar o vício de sair contando da sua vida pra todo mundo e se desprogramar desse padrão. Então, vambora! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprograme-se. E hoje eu estou aqui uniformizada, devidamente uniformizada, na missão de te ajudar a se desprogramar desse padrão. O que é um programa? Quando que a gente tá programado pra fazer alguma coisa? Quando algum padrão tá no piloto automático. E que padrão que é esse que a gente vai ver no vídeo aqui hoje? Esse vício, esse programinha de sair contando tudo da sua vida pras pessoas. Isso é um vício, gente. Isso é um programa implantado aí. Não é necessariamente algo que vai te fazer bem. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer pra você três motivos pelos quais as pessoas estão submetidas a esse programa. De quando eu vi, eu já contei, Bárbara. Quando eu vi, eu já falei. Eu tinha um projeto, eu tinha uma ideia, mas quando eu vi, eu já falei. Então, a gente vai trabalhar essas três razões pelas quais você está programado pra sair contando da sua vida pros outros. E através desse entendimento, então, você vai poder sair do piloto automático. Você vai poder se desprogramar e ser uma pessoa mais consciente. Peraí. Vai me fazer bem contar isso aqui? Vai ser interessante falar pra essa pessoa qual é o limite que eu posso ir aqui que vai ser saudável, que não vai trazer negatividade ou que não vai me desmotivar desse meu sonho, desse meu projeto? Então, a gente vai trabalhar essa desprogramação aqui hoje nesse vídeo. Mas se você ainda está em dúvida por que a gente não deve sair contando da nossa vida pras pessoas, se você não compreende exatamente esse processo, eu vou colocar um vídeo aqui. Assista esse vídeo, tá bom? Assista esse vídeo primeiro. Talvez você pause esse vídeo aqui. Vai assistir esse e depois volta nele, tá? Porque como eu já tenho esse conteúdo no canal, eu não vou ficar repetindo. Tá bom, gente? Vamos fazer sempre coisas novas aqui. Então, esse vídeo que eu vou deixar linkado nos cards, ele vai explicar por que a gente não deve ficar contando da nossa vida assim. A reveria pras pessoas. Quais são os perigos disso? Tá aqui nos cards. E esse vídeo vai falar especificamente de problemas. Mas é a mesma mecânica. Tanto contar dos problemas pessoais, quanto contar das motivações de projetos que ainda não foram realizados. Então, eu vou colocar aqui três motivos, que são os maiores motivos pelos quais as pessoas contam incontroladamente sobre projetos, sonhos, coisas que querem fazer para os outros, certo? E aí você vai identificar. Bom, eu me vejo mais no primeiro cenário. É por isso que eu faço isso. Eu me vejo mais no segundo, no terceiro cenário que a Bárbara falou. E aí quando você enxergar mesmo as suas reais motivações, os reais motivos pelos quais você está contando os seus sonhos e os seus projetos, você vai conseguir parar, filtrar melhor. Ou seja, pensar antes de agir, ser uma pessoa mais consciente e preservar mais a sua vida. Tá bom? Lembrando, gente, que a gente não tem que ter medo da vida. Não é viver com medo das pessoas. Exatamente por isso que existe o desprograme-se. Não é para que você tenha medo de fazer as coisas ou medo de viver ou de se relacionar. É exatamente o contrário. É que quando você entende os processos dos mecanismos subconscientes ou os programinhas que a sociedade implementou aí, você olha e você fala, ah, é por isso que eu estava fazendo isso. É por isso que eu não conseguia parar de fazer isso. E aí você pode ser uma pessoa realmente mais lúcida e mais consciente e consequentemente mais livre nas suas escolhas. E uma pessoa lúcida, consciente e livre é uma pessoa que não precisa ficar se defendendo tanto da vida. Ela pode escolher, certo? Então o primeiro cenário pelo qual a gente sai contando dos nossos sonhos e dos nossos objetivos para os outros assim e tem aquelas consequências negativas é o cenário do people pleaser. Essa é uma expressão em inglês e eu não sei exatamente se tem uma expressão certinha que traduz em português. Mas o people pleaser é aquela pessoa que é um agradador de pessoas. É aquela pessoa que tem que ver todo mundo feliz o tempo todo. E esse é um programa implementado no subconsciente. Você tem que fazer as pessoas felizes o tempo inteiro. Você tem que agradar. E o que isso tem a ver com sair contando as suas coisas? Bom, quando você está muito feliz com um projeto, com uma ideia, nossa, isso vai ser demais, isso vai ser muito legal. Vamos supor que você está pensando em reformar a sua casa, tá? E aí você está assim, nossa, eu vou trocar a pia da cozinha, eu vou fazer... E você está todo feliz com o projeto da reforma da sua casa, certo? Mas você está tão feliz, você está tão alegre que é estranho você estar muito feliz, você estar muito alegre e as outras pessoas nem tanto. Porque você é um people pleaser, você tem que agradar todo mundo, as pessoas têm que ficar felizes perto de você, né? Você é viciado em tentar fazer as pessoas felizes. Então o que acontece com você é aquele mecanismo que a gente viu num videozinho anterior, eu vou linkar esse vídeo aqui também nos cards, que é você começa a se sentir estranho, parece egoísmo você ter um projeto pra você. você ter um projeto, você ter um sonho que te faz feliz e te faz entusiasmado e as outras pessoas não têm esse projeto, elas não têm esse sonho. Você não vê essas pessoas tão felizes como você está. A gente está falando de processo subconsciente, gente, a gente está falando de programinhas implementados aqui, ó. Na sua cabeça não é por isso, mas na verdade a real motivação desse primeiro cenário do people pleaser é exatamente que, ai eu estou tão feliz com essa coisa que eu vou fazer, eu estou tão feliz com essa ideia, mas a minha tia não está tão feliz, o meu irmão não está tão feliz, o meu colega de trabalho não está, é egoísmo. Eu tenho que fazer as pessoas felizes o tempo todo. É como se a felicidade e a alegria delas dependesse de você. Então você não consegue se alegrar, entre aspas, sozinho. Se os outros não estão felizes, você é culpado, né? É egoísmo, né? Vai observando se você tem um pouquinho disso aí, vai se permitindo observar. Então aquele projeto não pode ser só seu. Se não estiver alegrando as outras pessoas, é como se não servisse de nada, gente. Esse é um vício, esse é um programa implementado aqui. E aí o que você vai fazer? Compulsivamente, sem controle, você vai sair contando para as pessoas. E aí aparentemente você pode falar, ah Bárbara, isso não é problema nenhum. Você tem um projeto, você está feliz com eles, você é uma pessoa tão legal que você quer ver os outros felizes. É, mas veja bem. Se a sua real motivação é agradar e fazer todo mundo feliz o tempo todo, você conta do seu projeto esperando que a pessoa fique feliz em troca. E o que acontece na maioria das vezes é isso, é que a pessoa não vai ficar tão feliz como você. Por quê? Porque o seu projeto é seu. É algo que veio de dentro de você, de uma vontade, de uma ideia, de uma intuição, de um momento seu, uma coisa sua. E é normal, gente, que o outro não fique tão empolgado, não fique tão feliz com as suas coisas e ir naquele pior cenário, que a pessoa fique até com raiva, que a pessoa ache que você é arrogante e blá 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 e blá blá blá. Então quando você faz uma coisa esperando um resultado emocional no outro, não vai dar legal. Não vai dar legal, você entende? Então parece que aparentemente é muito bonito. Na superfície é muito bonito. Aí eu vou contar das minhas coisas para fazê-los felizes. Primeiro que você não tem capacidade de fazer alguém feliz, né? A pessoa escolhe abrir-se ou fechar-se para as frequências da felicidade, da alegria. E na maioria dos casos é isso. Quando você está muito feliz, quando você está muito alegre, e conta uma coisa para a pessoa que te faz muito feliz, é ofensivo para aquela pessoa. É agressivo. Você está se mostrando. Nossa, agora vai reformar a pia. Nossa, está se achando. E aí você vai receber um balde de água fria muito grande. Porque a sua motivação subconsciente é do people pleaser. É da pessoa que tem que fazer os outros felizes. Então, as coisas da sua vida, os seus projetos pessoais nunca são seus. É como se você sentisse inconscientemente, e é verdade, que você não tem a sua vida. Tudo que você tem ideia, tudo que você pensa em realizar, você tem que contar logo para os outros. É um programa. Está gravado em você. E você está programado para aquilo. Eu sinto culpa quando eu me alegro com os meus próprios sonhos, projetos e desejos. Os meus sonhos, projetos e desejos têm que ser de todo mundo. E aí você perde total noção da sua individualidade. E acontece aquilo. No fundo, no fundo, o seu projeto, o seu sonho, o seu desejo, era uma coisa para te fazer feliz. Era uma coisa para transformar a sua frequência. Era uma coisa para transformar a sua vida. Mas, quando você fala não, como é que eu vou ficar feliz e os outros não vão ficar? Então, eu tenho que botar a razão da minha felicidade na mão das pessoas. E não vai dar em coisa boa quando a sua motivação é criar um gatilho emocional no outro com algo que é um gatilho emocional para você. Aquele projeto de reformar a sua casa é um gatilho emocional positivo para você. Quem diz que para o seu irmão vai ser positivo? Então, você percebeu assim, não, Bárbara, eu não tenho essa coisa de ficar agradando todo mundo o tempo todo. Eu não sou o people pleaser. Eu não acho que todo mundo tem que ficar feliz o tempo todo. Eu não acho que os meus projetos têm que ser os projetos de todo mundo. Eu tenho noção da minha individualidade. Não é por isso que descontroladamente eu saio contando dos meus sonhos. Então, pode ser que você esteja nesse segundo cenário que nós vamos ver aqui, que é muito simples. Na verdade, quando a gente tem também esse impulso de sair falando as nossas coisas para as pessoas, coisas que a gente ainda não realizou, não concretizou, pode acontecer de você estar tentando buscar a segurança daquilo nas pessoas. Ou seja, você está receoso, você está inseguro, você está muito feliz, está muito animado com aquela coisa, mas você não sabe se vai dar certo, né? Você tem medo de não conseguir realizar. E aí você conta para as pessoas como se você estivesse super seguro, como se fosse uma coisa que, nossa, você vai fazer com certeza. Mas, no fundo, você está dependendo da segurança que as pessoas vão te passar. E aí, quando as pessoas falam assim, nossa, vai dar muito certo, vai ser muito legal, eu fiz, também aconteceu assim, foi bacana. Então, quando você tem esse suporte, você se sente mais confiante para seguir em frente. Mas, mais uma vez, isso é muito prejudicial. Porque, se o tempo todo que você está inseguro, você quer fazer alguma coisa, você tem vontade, né? O seu coração canta só de pensar naquilo, você está alegre com aquilo. Mas, toda vez que você está inseguro, que você não sabe exatamente se vai dar certo, você conta para todo mundo, você está colocando na mão das pessoas o seu caminho. E aí, existe esse cenário ideal da sua cabeça, que as pessoas vão falar, nossa, é isso mesmo, faz isso mesmo, vai lá. E você vai ficar seguro. Mas, a grande maioria das vezes, quando você conta alguma coisa entusiasmada para os outros, os outros vão apontar falhas, possíveis falhas, né? Vão falar, olha, não, acho que isso é isso, se você fizer assim, se você fizer assim, e você vai ficar mais inseguro ainda. E aí, você pode falar assim, poxa, Bárbara, mas aí lascou, né? Porque eu tenho que ser uma pessoa que decide tudo sozinho, né? Eu tenho que ser uma pessoa que decide tudo sozinho, que tem 100% de certeza do meu caminho, que não pede opinião de ninguém, não é nada disso. Veja a diferença das situações. E a gente está falando aqui de projetos que te fazem realmente felizes, coisas que você sente dentro de você muita vontade, tá? Sonhos, coisas que você quer muito para você, que tem tudo a ver com você. A gente não está falando aqui de ideia, de coisa que pode ser, que pode não ser, não. É aquilo que já tocou o seu coração, é um grande sonho para você, tá? Então, quando você tem um sonho, um projeto, é normal se sentir inseguro, você não sabe se vai dar certo, etc, etc. Então, o que você faz? Você faz uma pesquisa. Pesquisa é diferente de compulsivamente sair contando, gente. Isso não é pesquisa. Isso é colocar na mão das pessoas a sua segurança. Se você vai, você não vai. Não é disso que a gente está falando. A pesquisa é importante. Então, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai analisar, você vai ver pessoas que tiveram sucesso naquele sonho, naquele projeto parecido com o seu, como é que pode ser, você vai meditar para conseguir consultar a sua intuição interior, mas você também, além de fazer isso, você pode fazer uma pesquisa, se for um projeto, um negócio próprio que você quer abrir, você pode fazer uma pesquisa, uma análise de mercado, você pode fazer um curso, você entende? Existe uma série de ferramentas praticamente infinitas nesse mundo nosso para te fazer ter mais segurança do seu caminho. Diferente de quando você está inseguro, você sai correndo e fala para todo mundo. ou tem uma pessoa que você sai correndo para pedir opinião e sabendo que aquela pessoa vai jogar um balde de água fria em você. E um terceiro cenário pelo qual estamos programados para sair contando a nossa vida para todo mundo assim compulsivamente é aquela pessoa que vai encher o saco de todo mundo falando Ai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Por quê? Porque ela precisa que o outro também queira entrar no projeto dela. Ela acredita nisso, ela acredita que a vida é um esporte coletivo. Gente, quanto na verdade a vida está mais para uma dinâmica em grupo? São coisas diferentes. O esporte coletivo realmente não acontece se as pessoas não jogarem o mesmo jogo. Mas a dinâmica em grupo é assim. De vez em quando você vai lá, você faz uma troca, você tem relações, você tem interações com as pessoas. Mas não quer dizer que quando você está ali com você, com a sua ideia, com o seu sonho, com o seu projeto, que a vida não está acontecendo. E existe um grupo de pessoas que se sente assim. Que quando ela não está com os outros, que quando os outros não estão engajados nos mesmos projetos que ela, a vida dela não existe. Entende? Ela precisa constantemente convencer as pessoas de entrar nos projetos dela. E algumas vezes ela consegue. Ela é tão boa vendedora, é uma pessoa tão magnética. Geralmente essas pessoas de equipe são pessoas magnéticas assim. Ela vende o projeto dela. Mas vamos lembrar que aquele projeto que te motiva, que faz o seu coração cantar, que faz a sua alma se acender, aquele grande sonho que te alegra, que te traz esperança, entusiasmo, provavelmente ele não vai ter o mesmo resultado nas pessoas. Você entende? Então, às vezes as pessoas vão se empolgar com aquela ideia sua. Porque você está tão empolgado, parece uma coisa tão maravilhosa, e elas vão entrar. Mas no dia a dia, é você que é a pessoa mais motivada, mais entusiasmada. E aí pode ser que aquelas pessoas falem, ah, fulano, eu tinha topado essa ideia sua, mas isso não é pra mim. E a pessoa sai fora. Não, não sai fora não, você tem que vir pro meu projeto. Então, pessoal, vocês conseguem observar isso? Que quando a gente entende a real motivação, aquilo que está no nosso subconsciente, o real motivo pelo qual a gente está fazendo coisas compulsivamente, a gente consegue olhar e falar, nossa, eu pensava que era uma coisa muito incrível, muito maravilhosa, por isso que compulsivamente eu fazia aquilo. Eu pensava que, nossa, eu estou tão alegre, eu estou tão feliz, ah, vou falar da minha alegria. Mas as coisas têm raízes mais profundas do que a gente gostaria que tivesse. Quando a gente está tendo resultados negativos repetidos na nossa vida e a gente não está conseguindo parar de ter aquelas atitudes que provocam esses resultados, muito provavelmente nós estamos programados pra agir daquela forma. Ou no primeiro cenário, uma pessoa que é programada pra agradar todo mundo, ou no segundo cenário, quando surge a mínima insegurança, eu já preciso me sentir seguro pelo apoio das pessoas, ou no terceiro cenário, eu sou uma pessoa que aprendeu que eu tenho que seguir a minha vida se tiver outros junto, que a vida só funciona em equipe o tempo todo. Poxa, Bárbara, mas então eu nunca vou poder contar das minhas coisas pras pessoas? É claro que existem alguns momentos na vida em que vale a pena sim e que o resultado é positivo. Quando? Simplificando. Quando aquela pessoa está bem com ela. Quando aquela pessoa é mais consciente. Uma pessoa, gente, que é muito reativa, que se projeta muito no outro, quando você conta uma alegria, quando você conta uma realização, ela não está vendo você com a sua felicidade, com a sua realização. Ela está vendo as não realizações dela, ela está vendo as frustrações dela. Quando você conta que vai reformar a sua casa, ela não está vendo aquilo ali. Ela está vendo a pia da cozinha dela que está estourada e que ela não tem dinheiro para consertar. Mas existem alguns momentos na vida que não são muito frequentes, são mais raros que a gente encontre uma pessoa em que não se projeta tanto, que é uma pessoa um pouco mais consciente. E aí, quando você contar das suas alegrias e das suas realizações, ela vai estar ali vendo a sua alegria e as suas realizações. E mesmo que ela não possa se realizar como você se realiza, ela é uma pessoa capaz de ficar feliz de verdade com tudo o que está acontecendo na sua vida ou com os sonhos e os projetos que você tem. Mas para que você perceba isso, para que você tenha o seu terceiro olho ativado, para que você tenha a sua intuição em dia, e saiba os limites de falar com alguém ou devo falar, não devo falar, é preciso que você observe. Se você estiver em um desses três cenários que foi colocado aqui, você ainda está muito no automatismo, ainda está programado para sair contando para todo mundo e aí a sua intuição vai falhar, né? Porque quando a gente está submetido a um programa, a gente tem que fazer aquilo. Então, reveja esse vídeo com mais calma se você precisar, assista os vídeos que eu linkei aqui nos cards, que eu tenho certeza que tendo uma clareza maior das suas reais motivações, você vai poder trazer mais lucidez e realmente conseguir levar os seus projetos e os seus sonhos adiante, tá bom? E pessoal, um lembrete muito importante para vocês aqui que querem se desprogramar com maior profundidade ou de repente vocês estão precisando trabalhar online nesse momento global que a gente está vivendo aí e você quer se formar com algum dos cursos da escola desse programa e seu trabalhar, o seu desenvolvimento pessoal, até o dia 30 de maio. Todos os cursos da escola estão com 50% de desconto, mas é só até o dia 30 de maio, gente. Porque nós já ficamos três meses de uma baita promoção aqui na escola para ajudar as pessoas nesse momento, que é o momento mais sensível, a realmente conseguirem ter uma formação e trabalhar a partir de casa. Para conseguir pagar metade em qualquer curso, você vai digitar o cupom Cura50. Você já emana coisa boa, já se forma, não é uma maravilhosidade, mas só até o dia 30 de maio em qualquer curso, utilizando o cupom Cura50. Então, um beijo para você, uma ótima desprogramação e até a próxima.